As empresas que ainda possuem os blocos de notas fiscais impressas só puderam utilizá-los até o dia 31 de dezembro. A partir de hoje, eles devem ser entregues na Central do Cidadão. Ali, ao mesmo tempo, é possível requerer o login e senha da nota fiscal eletrônica. A partir desta quarta-feira, a Secretaria da Fazenda não irá mais permitir a emissão do modelo antigo de nota fiscal para prestadores de serviço. E é claro que o município tem um interesse também, a questão de arrecadação, combate à sonegação e essa ferramenta vai nos auxiliar nesse trabalho. A questão da modernidade também, eu acredito que para o próprio contribuinte, para a própria empresa que faz a emissão da nota fiscal, fica mais fácil de se ter uma gestão, uma organização. De acordo com essa contadora, as notas fiscais são utilizadas nas negociações de empresa para empresa e não para o consumidor final. Então, é necessário que exista um documento que prove essa negociação. Até porque, quando o empresário deixa de registrar um documento, um DANF ou uma nota fiscal eletrônica, ele pode ser punido por sonegação fiscal. E sonegação fiscal é um dos únicos crimes onde o empresário vai preso. Então, é bom ficar atento. Rose conta que os clientes dela estão usando a nota fiscal eletrônica há bastante tempo. Depois do decreto anunciado pelo prefeito em setembro, ela intensificou as visitas para esclarecer sobre o uso aos que ainda não estão de acordo com a lei. Para ela, o preenchimento manual da nota é algo que deve ficar para trás, devido à burocracia enfrentada. Antigamente, a gente usava o bloco de nota fiscal eletrônica, o bloco 1, o bloco A1. E para preencher esse bloco, a gente precisava usar três vias de carbono. Às vezes, a nossa balconista lá, ou a nossa secretária, estava preenchendo o bloco. Quando chegava lá no finalzinho da nota, ela errava, né? Aí tinha que cancelar aquela nota, depois tinha toda uma explicação para o fisco por que cancelou aquela nota. Para o microempreendedor individual, é facultativo emitir a nota fiscal eletrônica. E empresas de rudimentar a organização, como as borracharias, por exemplo, ficam isentas dessa obrigação. As informações podem ser obtidas no site www.prefeituramoderna.com.br. Mas para criar login e senha, é apenas na Central do Cidadão.